Eu já não faço mais sentido, por isso estou contido dentro dessa caixinha de papelão Sendo dado como um presente, para quem nem mais sente quando alguém lhe dá a mão E agora nem demora pra cansar e me deixar Vou embora, me joga fora, eu só quero me libertar Me doe, me largue, na frente de um orfanato Não esqueça, apague, seu nome escrito, meu sapato Sei que eu sou só um brinquedo pra você Sei que amanhã já vai me esquecer Mas tudo bem, tudo bem Eu já sei ser feliz sem ter ninguém Mas tudo bem, tudo bem Me encaixou na minha caixa, muito bem Tudo bem, tudo bem Eu já sei ser feliz sem ter ninguém Tudo bem, tudo bem Me encaixou na minha caixa, muito bem Sei que eu sou só um brinquedo pra você Sei que eu sou só um brinquedo pra você Sei que eu sou só um brinquedo pra você Sei que amanhã já vai me esquecer Mas tudo bem, tudo bem Mas tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem Me encaixou na minha caixa, muito bem Valeu, até uma próxima E aí E aí E aí E aí